MC KZS, DJ DS, só as bravas, pros mandraki Sexta-feira é dia de maldade, nós quer pro time buscar umas navi Quem tá sendo é os menor mandraki, passa tudo a chave o alarmin Que os menor não vai te machucar, basta você com nós colaborar Que os menino veio pra buscar, só os foguetes depois de tocar E a mata virou concessionária, cada dia chega de uma marca Os menor vai de bode ser placa e volta pra quebrada com a tal da diaba TBM, Honda, Yamaha, F8 com os menor de chava E a GS, o famoso foguete que veio diretamente lá da NASA TBM, Honda, Yamaha, F8 com os menor de chava E a GS, o famoso foguete que veio diretamente lá da NASA Sabadão nós parte pro piau, sempre em busca de um foguetal Rouba na quebrada, tá no erro, por isso nós foi pro time dos boyzão Vai boyzão, põe a mão no guidão, vai boyzão, põe a mão no guidão Quem tá no time, nós mandraki, a chave o alarme, tenta nada não vai Quem tá no time, nós mandraki, a chave o alarme, tenta nada não Quem tá no time, nós mandraki, a chave o alarme, tenta nada não Ah, pros mandraki mais uma vez, tá ligado, essa foi a cena Segundo a nós foi de 160 e na sequência, boto de Transalp Terço os menor parte pra pista e trouxe pra quebrada mais três naves Quarta nós ficamos de quebrada, tirou um lazer no sítio do Ré Quinta na esquina do farol, o destruturzão no toque da Santa Pé Passo e vi que tá pra cá, aquele dourado do fundo azulado Passo o alarme do automóvel, nós só quer a nave ser papo de colagem Não tentou e nem reagiu, dominei a cena, a cabeça e o olho apriu A passe do empresário gelou, como se tivesse visto que nunca viu Tinha câmera no local, mas não conseguiram identificar nada Em questão de 20 segundos, nós grudamos em bicambo pra quebrada Chegando aqui o cliente na espera, já tava com as folhas na mão Desativo o alarme, os trâmites tá feitos na placa Mando uma adulteração, então chegando aqui o cliente na espera Já tava com as folhas na mão Desativo o alarme, os trâmites tá feitos na placa Mando uma adulteração, então ligo o RN, que hoje tem baile Nova e no vale, duas horas saem A madame panguando de porta aberta Dentro do creta, preto da Hyundai Ligo os vilão, que hoje tem baile Nova e no vale, duas horas saem A madame panguando de porta aberta Dentro do creta Oh, oh, dentro do creta, preto da Hyundai E família, sempre bom tá esperto com quem cê tá do lado, certo? Com quem cê anda? Porque papel de oportunista tem vários fazendo E pra eles eu mandei essa Papel de oportunista tem vários fazendo Fica ligado que o mundo é pequeno Encosta do lado, chama de parceiro Tem que tá vendo se é isso mesmo Muita palcatrua já pra ser veneno E com o mundão eu vou vivendo e aprendendo Eu tô ligeiro Com quem chama eu de parceiro, eu tô ligeiro Chama eu de parceiro Quando o bolso tava cheio Tamo junto é isso mesmo e no veneno Só isso minha mãe vai ver e no veneno Finalizou, é o KZS, é o DJ DS Tá ligado? Forte abraço família Boa pra nós